Agora Jorge Henrique para o Júlio César, de novo para o Diguey, entre as canetas do Juizão, Nenê botou na frente para o Thales, saiu o Renan para fazer a defesa. Vem o Esmeraldino que descendo pela canhota, cortou ali, vem para o cruzamento, Rossi passa por todo mundo, já pegou o impedimento, autorizado, correu para a bola, Thales levantou, vem pelo alto, sobrou para o Wendel, saiu o Jordi. Olha, eu quero ver esse lance de novo, porque eu fiquei com a impressão de pênalti, fiquei com a impressão de pênalti. Ali, olha o Willian, olha o Willian, isso é pênalti. Ele de novo, joga a bola para a área, era para o Luan do outro lado, o Wendel corta nos pés do Éder Luiz, aí o Éder arriscou, o Renan defendeu, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Daniel, 3 já cresce, vamos até 48, Thales levantou, É o toque do Cleo, perdeu, Alex Alves, perde um gol incrível o Goiás, de novo para você. Tinha um jogador em posição de impedimento, mas não era o Alex Alves não. Aí o Thales levantou, ela vem na altura da marca do pênalti, de cabeça, passa à direita do Jordi. Cortou para dentro, deu um tapa na bola, Júlio César passou por mais um, pelo alto para o Thales, na cara do gol, bateu! O torcedor explode, mas a arbitragem está parando, impedimento marcado pelo Fábio Balesteiro. Está impedido, mas tem o pé dele sim, se você olhar... O Éder Luiz, passe errado do Éder Luiz, acabou achando de guinho. Júlio César, Éder Luiz, um balaço, passa pela linha de fundo! Daniel, eu conversei aqui com o médico Bruno Favaron, ele disse que o Renan reclamou de um pouco de dor de cabeça. E o Nenê posicionado, correu para a bola, vem para o Rodrigo, emendou de primeira, a bola vai para fora! Andrezinho corrigiu, cortou, levantou na área, o Thales! É lá a linha de fundo! Andrezinho cortou para dentro, posiciona legal! Inverteu, o Éder Luiz passou, Andrezinho bateu! Gol! Gol do Vasco! Andrezinho! Ela veio pelo Aldo, passa pelo Éder Luiz, que é pequenininho! Sobra para o Andrezinho, teve calma, dominou, bateu no canto do goleiro! O Vasco abre o placar em São Januário, Andrezinho, número 19! Um para o Vasco! Zero Goiás, de novo Andrezinho, no canto direito do Ivan! Nenê botando na boa! E o Andrezinho agradecendo, jogando para a rede! Pedro Brasileirão! Que bola do Luan! Para o Nenê dentro da área! Ainda o Nenê ficou de frente, Nenê puxou, vai bater para o gol, prendeu ainda ele! Ninguém voltou para o Júlio César, emendou, defendeu o Ivan! Nenê!